Bom, hoje os alunos do Centro Educacional aqui do município de Rolim de Moura fazendo uma visita na Gazim. A gente vai conversar com a professora, a Vilma Davies, que vai explicar um pouco mais sobre essa visita, qual a importância, enfim, qual é o objetivo realmente dessa visita aqui hoje. Inserir as pessoas com deficiência, que não tem benefício, não recebe benefício, inserir no mercado de trabalho. E isso é com o aval dos pais, autorização, e aí a gente pleiteia uma vaga. E há cinco anos atrás, nós conseguimos uma vaga de emprego na Gazim. Nós temos aqui o nosso querido André, que trabalha na Gazim, vai fazer cinco anos. Ele tem a deficiência, mas ele não é incapaz. E hoje o nosso objetivo de trazer esse pequeno grupo, representando o Centro Educacional, é dizer para a sociedade que a Gazim abraça essa causa, não só com o Rolim de Moura, mas a nível nacional. E nós aqui representamos o Rolim de Moura. E acima de R$ 100, você lembre-se sempre que R$ 7 volta para as instituições. E a nossa de Rolim de Moura não poderia ficar de fora. E o objetivo é trazê-los para conhecer um pouquinho do interno da Gazim. O que a Gazim faz, como que trabalha, o que ela vende, né? Porque, para mim, professora, eu não precisaria estar aqui. Mas para essa clientela aqui, é de suma importância, porque muitos deles não saem com os pais. Não têm esse acesso ao comércio. Então, o objetivo é mostrar esse trabalho da Gazim, mas dizer que os nossos alunos fazem parte dessa instituição, dessa causa, e nós somos muito gratos por isso. Sou o André, tenho 29 anos, e já participei da PAI. Hoje estou aqui na Gazim, já vou fazer cinco anos aqui na Gazim, e, tipo assim, a minha deficiência é no lado direito, no braço e na perna, né? E essa deficiência, tipo assim, o cérebro me ajudou muito, me ajudou muito na questão de ensinar a aprender a andar. Tipo assim, eu também sou meio gago também, e o cérebro me ajudou muito. Assim, desde a minha formação de pequenininho, fui crescendo e lá fui me ajudando. Até na minha idade de seis anos, participei de lá. Aí depois já entrei na escola. Hoje já estou finalizando a minha faculdade de ciências contábeis. Esse ano eu me formo. E eu entrei na Gazim há cinco anos, né? E está me ajudando muito. Foi através do CER que as portas se abriu para você, na verdade. Foi através da ajuda deles. Isso, através do CER eu entrei trabalhando. Os meus professores me ajudaram muito, me ajudaram muito a entrar na área de trabalho. E hoje eu estou aqui há cinco anos. André, parabéns e sucesso. Muito obrigado. É um menino que não parou hoje, ele está concluindo a faculdade dele. É um menino extremamente dedicado, que exerce um trabalho fenomenal aqui na nossa empresa. Ele cuida de um departamento para nós, uma pessoa normal. Uma pessoa que tem a deficiência, mas o trabalho dele é de excelência. O ano passado a gente fez a promoção pintando sete gazinhas, a PAI. A gente conseguiu fazer uma doação de quase R$ 26 mil para a PAI aqui de Olímpia de Moura. E esse ano a gente quer fazer diferente, de forma mais engajada, de forma que a gente consegue doar um pouco mais. A expectativa é que a gente consiga chegar pelo menos na casa de R$ 50 mil de doação esse ano. E as vendas estão acontecendo, as pessoas estão comprando a ideia. E a gente já está hoje, dia sete, nós já estamos quase chegando aos R$ 10 mil. Acredito sim que a gente deve chegar aos R$ 50 mil. Então fica aí o nosso convite. Durante todo o mês de julho até o dia 31, a Gazinha está com a promoção pintando sete. Nas compras acima de R$ 100, a Gazinha doa R$ 7 para a PAI daqui de Olímpia de Moura. Comprou acima de R$ 100, R$ 7 vai direto para a PAI daqui de Olímpia de Moura. Então venha conosco, venha realizar seu sonho de consumo. Para isso a Gazinha também preparou ofertas incríveis. Ela negociou com os melhores fornecedores para garantir o melhor preço, a melhor condição de pagamento que você compra seu produto com um precinho bem bacana e possibilita a gente também ajudar a PAI. Porque a sua boa ação, ela gera doação aqui na Gazinha. A Gazinha doa R$ 100, R$ 100, R$ 100, R$ 100.